Criança de esperança Que o arcanjo Miguel Com a sua espada Venha cortando todo o mal São Miguel arcanjo Defendei-nos no combate Seja o nosso refúgio contra as maldades E as ciladas do inimigo Ordena-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai ao inferno A Satanás E a todos os espíritos malignos Que vagueiam no mundo Para a perdição das almas São Miguel, São Gabriel, São Rafael Santo anjo da nossa guarda Combatei E contemplamos nesse primeiro mistério A agonia de nosso Senhor Jesus Cristo No orto das oliveiras Contempla o teu Jesus São os mistérios da dor É o mistério da tentação Quando o sofrimento bate a nossa porta Quando tudo se torna escuro O inimigo também se aproxima Ele sabe que é uma hora em que estamos vulneráveis Ele sabe que é uma hora de plantar desespero no nosso coração Ele sabe que estamos fragilizados pela dor Mas o Senhor manda do alto do céu o anjo da consolação O Senhor manda do alto do céu O Senhor manda do alto do céu e nos fortalece Recebe e bebe do cálice do fortalecimento Porque o teu Deus é maior O teu Deus é maior do que toda esta escuridão O teu Deus é maior do que todo este problema O teu Deus é maior do que tudo o que você está passando e enfrentando Por isso permanece firme E bebendo deste sangue O sangue do Cordeiro Recobra as suas forças E parte Parte para o combate Certo da vitória Pai nosso que estás no céu Certificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá luz Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo dos teus venenos Mais uma vez A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo dos teus venenos Todos os pensamentos de derrota De desânimo De medo De que você não vai conseguir Não adianta Não há saída Ergue a tua cruz E o clamor da tua oração E reza A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo dos teus venenos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Hoje Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, agai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, agai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, agai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém Ó meu Jesus Perdoai-me os livrários do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus Socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa miséria